Abra o mapa e vá para esse lugar. Faça uma viagem rápida para Maclarlanes Ranch. Agora segue o mapa onde você marcou. Quando chegar nesse ponto, atravesse o rio com seu cavalo. Cuidado para a correnteza não levar seu cavalo. Agora procure o lugar certo para começar a beber até desmaiar. Presta atenção no local e beba até desmaiar. Pronto, você acordou no México, agora é explorar. Eu sou puro mexicano, nascido neste suelo, nesta hermosa terra, que é minha linda nación. Viva México querido, que linda é minha bandera. Se alguno na mansilla, lhe partiu o coração. Te lo juro, meu senhor! Viva México! Viva! Viva América! Viva! Viva! Mi sangra por ti daré en marcha. Quanto mexicano!